Olá amigo do canal Solilóquio, hoje vamos continuar falando sobre casamentos em Star Trek. Dessa vez falaremos da união entre os betazoides. Temos um vislumbre dos costumes relacionados ao casamento betazoide no episódio da primeira temporada intitulado Heaven, ou santuário em português. Se tomarmos a situação que envolveu Diana Troy como modelo, o casamento betazoide é arranjado. Diana e seu noivo estavam comprometidos desde criança. A cerimônia de casamento contém uma característica que seria muito constrangedora para humanos. Nela, o casal de noivo tira suas roupas e os convidados aparecem despidos em homenagem ao amor que está sendo celebrado. Para uma sociedade telepata, como são os betazoides, a nudez física faz sentido, haja vista que todos podem estar despidos em pensamento perante eles. No episódio 19 da segunda temporada, uma situação envolvendo Luaxana Troy, mãe da conselheira Diana Troy, nos dá uma amostra da fisiologia betazoide. Quando chegam na meia-idade, as mulheres humanas entram na menopausa, mas as betazoides entram numa fase sexual plenamente madura, o que as faz procurar com mais vontade um companheiro. Seus impulsos sexuais quadriplicam, no mínimo. Por fim, ainda relacionado ao cortejo em betazede, os betazoides usam o termo inzade para chamar alguém de amado. E o que chamamos de presentes de casamento, eles chamam de dádivas de união. Uma curiosidade sobre o episódio Santuário. Seu diretor, Richard Compton, aparece no episódio A Máquina da Destruição, da série clássica, como o ator coadjuvante. Ele era um dos rapazes da equipe de Scott, que queria consertar a nave Constellation. Curta o vídeo e o canal. Ah, já fizemos um solilóquio sobre casamentos Vulcano e Klingon. Assiste lá. Em breve voltaremos com mais Star Trek no canal Solilóquio.